Que eu esteja falando com leoninos e leoninas que acabaram de se formar em uma faculdade Ou em uma especialização, um curso profissionalizante Podemos estar falando de pessoas aí que tem uma maturidade intelectual E de comunicação bastante avançada, bastante madura E surge aqui algum tipo de oportunidade, oferta ou proposta pra você Olá, 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 queridas almas infinitas de luz, como é que vocês estão? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas vocês estão no Espaço Gratidão O canal onde você encontra as melhores orientações, direcionamentos e também revelações de possíveis acontecimentos na sua vida Trazidos pela espiritualidade através do tarô até vocês Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, ponte integrativo, eu, oraculista, fundador, idealizador aqui do Espaço Gratidão E essa semana a gente vai fazer diferente, é o tarô animal Primeira opção vai ser o tarô dos gatos, então a primeira opção é o gato Segunda opção é o tarô das corujas, segunda opção coruja Então se liga, pensa aí qual você vai escolher e como você vai receber essa leitura O novembro do horário continua, só que agora com 30% de desconto em tudo que a gente oferece E inclusive o Espaço Gratidão em parceria com o Aço Brasile agora oferece também mapa astral, recolução solar, mapa astral completo, mapa astral simples Então tem interesse? Sentiu o chamado? Entra em contato com a gente Aqui na tela vai aparecer algumas vezes o meu contato, mas também vai aparecer o QR Code, aponta seu celular para o QR Code para você saber de tudo que a gente tem aqui para vocês O acesso às redes sociais, tudo que a gente tem de produto, de serviço, de atendimentos, de cursos, enfim Aqui na descrição do vídeo também tem Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal Seguir a gente nas outras redes sociais, seguir também o Astro Brasilis, o seu astral Lembre-se que essa é uma leitura coletiva e intuitiva Não vai ressonar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressonar sua energia Portanto tenha discernimento e pegue para você somente aquilo que é seu A comunidade continua e para quem faz parte da comunidade, esses 30% do novembro dourado não existe Para quem é da comunidade são 50% até o dia 30 O terceiro decanato está aí, não perde tempo, senão você vai ficar sem desconto E só para finalizar os recados, o curso de reiki gratuito do dia 7 está ainda com as inscrições abertas Não perca tempo, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos saber quais são as energias Já escolheu o seu deck? Já sabe como é que você vai receber essa leitura? Então bora porque a sua hora chegou Leão, bora lá para você que escolheu a opção de número 1 Primeira energia, leão Rei de espadas Podemos estar falando de algumas pessoas aí que estão planejando algo para o futuro Ou estão trabalhando e se organizando para algo que vão fazer Num sentido mais mental, mais intelectual Ou até mesmo de comunicação e expressão, tá? De estudos Ou podemos estar falando da necessidade de leoninos e leoninas abrirem a mente para novas ideias Sair talvez aí de uma cidade de ideias Vamos pegar a segunda carta para a gente entender melhor aqui do que estamos falando Cavaleiro de Copas Cavaleiro de Copas Rei de espadas Tem uma maturidade intelectual e de comunicação bastante avançada, bastante madura e surge aqui algum tipo de oportunidade, oferta ou proposta para você O Cavaleiro de Copas normalmente traz sinergia Podemos estar falando de alguns leoninos e leoninas muito rígidos Ou fechados a... ou fechados a... ou fechados a essa proposta Pode ser Vamos entender a partir da terceira carta aqui A gente tem Rainha de Copas Uau, hein? Uau, hein? Uau Podemos estar falando sim Tá? Ah... De alguns leoninhos e leoninas Podemos aí Que tem ar muito forte no seu mapa Recebendo algum tipo de oferta, proposta De alguém que tem água muito forte no mapa Como pode ser ao contrário, tá? Pode ser que alguém que tem ar muito forte faça uma proposta Para leoninos e leoninas que tem água muito forte no mapa Mas aqui a gente também pode falar De alguns... Leoninos e leoninas Fechados para coisas novas Por causa de algum tipo de desequilíbrio emocional Pela falta de domínio emocional Ou até mesmo alguns por não estarem receptivos Vamos ver o que tem no fundo do deck Um 3 de pau e um 3 de espadas Estão falando de possibilidades de avanços aqui Para leoninos e leoninas Que trazem cura Que trazem uma renovação na vida, tá? 3 de pau e depois o 3 de espadas E depois o 4 de espadas Me fala de algum de vocês aí Realmente avançando e trazendo cura Conseguindo cuidar melhor de vocês Conseguindo clarear um pouco mais a mente Olha aqui, ó A morte falando de transformação De renascimento Tá? Vamos clarear essas cartas Clareia o rei de espadas para mim, por favor O mundo Clareia o cavaleiro de copas O 2 de ouro Clareia a rainha de copas para mim, por favor O louco Eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Provavelmente isso daqui Não tem nada a ver com proposta afetiva Moral e sentimental, tá? Provavelmente o rei de espadas E o mundo Pode ser que vocês sejam muito fechados Ou fechadas A de repente se deslocar Porque pode ser uma proposta Para trabalhar fora Ou pode ser uma proposta Para você trabalhar com a internet Tá? Parece que algum de vocês Vão precisar ampliar Expandir a tua mente Porque essa proposta Ela vem no sentido de você Equilibrar e harmonizar Algo aí que está em desequilíbrio Principalmente no que se trata De... No... No... No que se refere A questões profissionais financeiras Imateriais Tá? É lógico que o que Se você tem alguma outra área Da tua vida Onde Ah... Você está tendo que fazer malabade Para se manter de pé De repente Para sustentar uma relação Ou Para conseguir Lidar com a solidão Às vezes Pode ser que isso venha Para ajustar A rainha de copas E o louco Me fala assim Que apesar de algum de vocês aí Estarem muito rígidos E rígidas A intuição de vocês Grita para vocês Apostarem nessa energia Para vocês darem um salto de fé No fundo No fundo O que vocês sentem É que vocês deveriam Apostar nessa energia E vou dizer mais Para algum de vocês Não é nem a rigidez Alguns de vocês já estão fazendo os planos Já estão se organizando E para você que já está se organizando A espiritualidade fala Não precisa ter medo Vai porque Ali você vai ganhar A tua grande recompensa Você vai alcançar O teu ganho de trunfo Ai de pausa E roda da fortuna É o que eu falei para vocês Nós estamos falando De um De um De um ímpeto inicial De um impulso inicial Que vai Transformar A tua vida radicalmente Nós estamos falando aqui De você começando Ao que realmente Transforma Radicalmente Sua vida Existe toda Aí Uma energia espiritual Em meio a tudo isso Reparem que No ai de pausa Aqui Do tarô dos gatos Tem um oito do infinito Que representa Justamente Perdão pessoal Justamente O eterno O infinito A espiritualidade E vem uma mudança Radical Drástica na sua vida Onde você É Meio que coroado Onde você assume Uma posição De liderança Tá Olha o 6 de ouro aqui Muito sucesso Nessa decisão Nessa sua Disposição Para dar o salto De fé Porque aqui Realmente Nós estamos falando De vocês embarcando Em algo Que vocês não tem Muito conhecimento Não tem muito Entendimento E talvez por isso Receio de algum Mas aproveita Porque isso vai Trazer Um reequilíbrio Uma reestruturação Muito positiva Muito saudável Na sua vida Espero que você tenha gostado Fala para mim Depois que você achou Deixa seu like Comenta Compartilha Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente Nas outras redes sociais Vejo você na semana que vem Para quem vai ficar Para a leitura Número 2 Bora lá Leão Para você que for a opção De número 2 Bora lá Salve o universo Salve a primeira energia Cinco de espada Aqui eu já estou falando Com um grupo Que Adentrou em uma energia Achando que seria Uma coisa E é outra E isso Traz uma frustração Arrependimento Para vocês Tá Como Podemos Também estar falando De alguns Leoninhos e leoninas Que podem ter que fazer Uma escolha E precisam Prestar atenção Nessa escolha Para depois Não se arrepender Vamos para a energia Número 2 Wide Copas Se você está Conhecendo alguém Pode ser que essa pessoa Te convide para algo Ou te Peça em namoro Ou te peça Um casamento Depende como for Tá Aqui temos Wide Copas Falando do início Que transborda O coração de felicidade Que traz aí Muita alegria Tá Agora Se você Você já entrou Nessa energia E você está Arrependida Arrependida De ter entrado Nessa energia Pode ser que eu esteja Falando com você também Vamos ver agora A terceira energia Wide Espada O as De espadas Pode ser também Que Você Leonino Leonina Esteja frustrado Ou frustrada Com alguma coisa Se sentindo Fracassado Ou uma fracassada Ou um derrotado Sabe Tem essa energia E surge Aí Um Um potencial De De início Muito favorável Tanto emocionalmente Como mentalmente Tá Pode ser que seja Assim Uma pessoa Que surge Na sua vida E você tem A paixão E você começa E isso Traz novas ideias Traz novas perspectivas Em que você Descubra Ali nesse trabalho Que esse é o seu propósito Que você nasceu Para fazer isso É como se você descobrisse Um grande amor Realmente E isso Te trazendo Novas ideias Novas perspectivas Vamos ver o fundo Dessas cartas Aqui Enamorados Enamorados E o dez De pentáculos Uau Para muitos Aqui Realmente Estamos falando De relacionamento Afetivo Amoroso Tá Nós temos Aqui um encontro De alma Onde É justamente Nesse encontro Com essa pessoa Que você Vai alcançar As realizações Os desejos Que você sempre teve É como se você Conseguisse Concretizar Um monte de coisa Como se você Conseguisse Alcançar A plenitude Em termos de Satisfação E realização Eu vejo você Muito realizado Eu diria até isso O dez de ouro Ele traz muito Uma energia De realização O dez de copas Traz de satisfação De comportamento E aqui É você Realizando algo Agora Né É lógico Que Os enamorados Eles podem Representar De fato Um encontro De almas Uma parceria Um novo amor Realmente Que te leva A família Feliz A prosperidade Em você Realizar seus sonhos Assim como Nós podemos Estar falando Que isso Tudo surge Para você Mas depende Da tua escolha Para você Alcançar Esse dez de ouro E Engraçado Porque aqui A gente tem A torre Pedindo para você Ressignificar Alguma coisa Olha aqui A torre Com cinco de copas Se você Passou Por uma Grande decepção Eu vou Dizer Para você Que Esse período Decepcionante Esse período De luto De angústia De lamentação Ele está acabando Tá Eu vejo Que você Precisa Se libertar Também Desse medo De se decepcionar De se magoar Olha o cinco de ouro Ao passo Que tem Várias Carcas Muito positivas Tem Algumas Aqui Bem Pesadas Então É como Se você Precisasse Se preparar Para tudo Isso Também Ressignificar Algumas Coisas Tá Cinco De espada Cinco De copa Cinco De ouro É Muito Cinco Parece Que aqui Vocês Estão Realmente Num Grande Conflito Existencial Com Muita Incerteza Com Muita Dúvida Com Muitos Medos Até Alguns De Vocês Podem Estar Se Pegar De Vez Enquanto Falando Pô Será Que Um Dia Eu Vou Encontrar O Amor Da Minha Vida Será Que Um Dia Eu Vou Conseguir Ter Dinheiro Para Fazer Tudo Que Eu Desejo É Muito Possível Que Sim Mas Para Isso Você Vai Ter Que Entrar Em Veja Veja Onde Você Se Encaixa E Bora Ser Feliz Deixa Se inscreve No Canal Segue A gente Nas Outras redes Sociais Vejo Vocês Na Semana Que Vem Não A Ser Gratidão A Roo